Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou um seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão. Já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele. E Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. Sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confidele. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz, paz, com doce paz. É aquela que Deus me dá. Eu lhe peço pra sempre que inunde o meu ser, dessa paz e do amor celestial. Essa paz inefável consolo me dá. E descanso perene em Jesus. Perigo nenhum no caminho haverá, pois eu ando com ele na luz. Paz, paz, com doce paz, é aquela que Deus me dá. Eu lhe peço que inunde pra sempre o meu ser, dessa paz e do amor celestial. Paz, paz, com doce paz. Paz, paz, com doce paz. É aquela que Deus me dá. Eu lhe peço que inunde pra sempre o meu ser, desta paz e do amor celestial. No verdadeiro sentido da palavra, não há coisa melhor do que paz. A paz de espírito, a paz de alma, de coração. As pessoas que vivem sob choques, muitas vezes os choques não são assim de resultados exteriores. As pessoas nem percebem que estão chocadas. Mas os dias são tão difíceis que há um choque interno, mesmo inconsciente, nas pessoas. E por isso elas correm para cima e para baixo, lutando através dos instintos que foram dados pelo próprio Deus. Mas que, por sua vez, têm sofrido as aberrações. E daí, então, o esgotamento nervoso e aquela calamidade no lar e em vários lugares, em vários setores da vida. O homem tem fome de paz, de descanso. E ainda por causa disto, busca recreios, recessos e fontes de recessos, de descanso, vão surgindo a cada dia que passa. Tanto no sentido natural, como no sentido espiritual. No sentido natural, nós encontramos os lugares de diversões, os clubes, o esporte e outras coisas acrescentadas sobre isto. Também, a licença natural da expressão do sexo, da manifestação do sexo e assim sucessivamente, para ver se dá vazão àquele choque interior que o homem está carregando dentro de si. É certo, ouvintes. E logo em seguida, surge também as fontes religiosas que tratam do setor espiritual. Mas tudo isso é o mundo tratando de dar paz. Agora, Jesus vem e diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Seria uma coisa que está dependendo de nós que Jesus está recomendando. Nós cremos perfeitamente que o Espírito Santo é o causador desta paz dada por Jesus Cristo. E esta paz, ela opera na pessoa, mesmo que ela esteja enfrentando as maiores dificuldades. Mesmo que ela esteja presa como apóstolo, Pedro estava preso, São Paulo estava preso, São João. E lá dentro de suas prisões, com mortes marcadas, um dia de morrer marcado, eles estavam com paz. Conforme os cristãos desceram nas arenas, enfrentando a morte com uma paz tão impressionante que muitos que iam para assistir se convertiam a Cristo. Por verem aquela paz na hora da morte, na hora do martírio, da dificuldade. Mas isto só o Espírito Santo pode operar. Não tem jeito. Nós podemos sugestionar as pessoas. O pregador pode sugestionar as pessoas. As fontes naturais sugestionam as pessoas. E, às vezes, elas chegam a pensar que, de fato, a coisa tem se amenizado. Mas, quando vem a prova, elas constatam e se desanimam mais ainda que aquilo era ilusão e não há uma coisa concreta. Então, tem que haver esse instrumento de paz, de consolação. E é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador. Isso é prometido nas Escrituras e ele vem com o ministério de consolar. Está aqui uma das partes que evidencia o Espírito Santo na nossa vida. Vivemos consolados, animados, em paz, diante das tribulações, das dificuldades, depois de termos o discernimento, a revelação da Palavra de Deus. Porque há muitos que enfrentam lutas, até com certo controle sereno. Mas, experimente a sofrer a revelação da Palavra de Deus. E vejam como estas lutas modificam e a pressão de Satanás aumenta de tal forma que somente a paz das pessoas, naqueles instantes, demonstram que elas têm o Espírito Santo. Diante de uma enfermidade, depois de não conseguir recurso na medicina, então ela demonstra se tem o Espírito Santo ou não. Diante de alguma ameaça do inimigo em qualquer campo da vida. Nós mostramos se temos ou não o Espírito Santo. Pois é um ministério distinto do Espírito sermos consolados, nos consolar. Jesus está dizendo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não pode dar o Espírito Santo. O mundo pode dar conhecimento técnico em relação a Deus. O mundo pode moralizar as pessoas. O mundo pode educá-las. Pode ensiná-las a comer, ingerir alimentos com toda a ética. O mundo ensina a vestir, a falar as línguas diversas. O mundo ensina tanta coisa que fica parecendo que Jesus não ensina nada. Mas Jesus dá o Espírito Santo. Esse somente Ele que pode dar. Mais ninguém. O mundo pode lhe dar até mesmo salvação de acordo com os credos e dogmas. Isto é, cauterizar a sua consciência em relação a salvação. Mas somente Jesus Cristo pode lhe dar o Espírito Santo. Há um propósito de Deus em dar o seu Espírito Santo para o crente. As vezes uns é para uma coisa, outros é para outra. O profeta nos responde na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Então qual foi o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo? Anote agora João 14, começando com o versículo 14, na leitura que temos tido, a qual nos tem servido de base. O propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo encontrado aqui foi um só. O de que Ele mesmo pudesse chegar a morar em sua igreja e continuar seus planos através dele. Porém agora, depois de Cristo, está em sua igreja, continuando a sua obra através dela. Esse aqui é o Espírito Santo. Nós temos perguntado quais são as obras que Cristo realiza. Bom, logo se pensa em cura divina, em expulsar os demônios e libertar os oprimidos. Na verdade que nós podemos incluir isto. Mas nós vamos notar que as obras de Cristo... Ele disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. As obras de Cristo não foram somente estas. Curar doentes, expulsar demônios e fazer maravilhas. Eu creio que não foram somente estas. E você também crê porque as Escrituras nos mostram que a obra ficou consumada foi lá no Calvário. E a única maneira de consumar a sua obra na igreja foi lhe enviando o Espírito Santo. Porque quando Ele morreu no Calvário... Nós temos isto. Ele estava tirando o pecado do mundo. O pecado original. Por isso uma criança vai aos céus, não importando de qual casal ela veio. De qual mulher ela nasceu. Pode ser perdida como for a sua mãe. Pode ter nascido lá dentro de um antro de prostituição. Se aquela criança morre, ela vai aos céus. Por quê? Foi tirado o pecado original. Mas, agora notemos isto. Que logo em seguida, consumando a obra, havia uma promessa dentro daquela consumação. De enviar o seu Espírito Santo sobre a igreja. Para que Ele continuasse a obra de expiação. Nós somos o sacrifício de Cristo aqui na terra. Isso é indiscutível. E Deus cumpre as aflições de Cristo no seu corpo. Na igreja. O Espírito Santo é sofredor. O Espírito Santo tudo espera. Tudo sofre. O Espírito Santo é paciência. É temperança. É amor. É conhecimento de Deus. É virtude. É fé. É piedade. É piedade. O Espírito Santo é a estatura do homem perfeito. O Espírito Santo é a natureza de Cristo em nós. É a natureza do Cordeiro. O Espírito Santo mostra para nós o Cordeiro crucificado. Ali está uma obra consumada, mas com a promessa do Espírito Santo vir sobre nós. E para depois então Paulo poder dizer, estou crucificado com Cristo. Também sou o sacrifício de Deus hoje. Paulo estava dizendo isso em outras palavras. Também tenho morrido para o mundo e o Espírito Santo tem se manifestado em minha vida. O propósito de Deus enviar o Espírito Santo foi para que Cristo continuasse a sua obra. Sua obra de sofrer. Sua obra de amar. Sua obra de ter temperança. De ter paciência. Sua obra de ser Cordeiro. Porque o sacrifício não cessou. A sua obra de ser Cordeiro. Porque logo virá a sua obra de leão. De ser um rei. Porque quando João olhou, foi-lhe anunciado um leão da tribo de Judá em Apocalipse 5. Mas quando ele olhou, o que ele viu? Foi um Cordeiro sangrento. Como havendo sido morto. Com sete pontas, sete olhos. Isso se referindo ao ministério da igreja. Os sete períodos da igreja. Era o Cordeiro que estava sangrento. Mas as sete pontas estavam nele. Estavam naqueles Cordeiros sangrentos. A igreja sangrenta. A igreja sofredora. O Espírito Santo estava em Cristo e o conduziu para onde? Não foi para o monte da tentação? Não foi para a cruz? O Espírito Santo nos conduz para onde? Para os palácios? Para os lugares de diversão? Para amenizar a nossa falta de paz? Amenizar os nossos choques? Os nossos traumas? As nossas frustrações? Não! O Espírito Santo nos conduz à mortificação da carne. Que exige tanto, tanto. E que quando não é atendida, cai em frustração. Cai em desespero. Cai em desânimo. Em murmuração. Em conspiração. Em subversão. O Espírito Santo nos consola. Nos conduz ao martírio, na verdade. Porque Jesus Cristo foi habitado pelo Espírito Santo para isto. Jesus Cristo está habitando em você. E o profeta disse que o propósito de Deus enviar o Espírito Santo foi esse. De Cristo continuar as suas obras através da igreja. Sim. Ai, irmã. Jesus Cristo está continuando as suas obras aí no seu lugar. Em você. Irmão, pense nisto um pouquinho. E você vai tirar da cabeça toda a sensação. Toda a emoção. Para lhe identificar como um cristão que tem o Espírito Santo. Se Deus lhe dá um dom. De línguas ou de outra coisa. Você não vai ter aquilo como. Tudo. É a outra coisa. Você tem sido crucificado com Cristo. Foi para onde o Espírito Santo levou a Cristo. E é para onde o Espírito Santo leva o seu corpo. O corpo de Cristo. Cristo tem que matar essa carne. Tem que morrer essa carne. Com seus desejos. Com suas concupiscências. Seus apetites carnais. Tem que morrer. Tem que nascer de novo. Tem que ser nova criatura. E isso não é apenas uma obra do Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo em você. Levando a você morrer para o mundo. E viver para Cristo. Agora isso tenha acontecido ou não com você. Aí já vem mais uma resposta da evidência do Espírito Santo em nossa vida. Quais são os seus desejos? Quando vem os pensamentos maus. Há uma estaca lá dentro de você. Há um soldadinho lá dentro de você. Que diz. Não. Aqui está ocupada. A casa não está vazia simplesmente. A casa está ocupada. E Satanás é obrigado a respeitar o sinal em você. Porque tem uma coisa. Se você não tiver o Espírito Santo. Logo, logo você vai prostituir. Você vai mentir. Você vai roubar. Você vai fazer outras coisas horríveis. E mesmo coisas que são lícitas para o mundo. Ou você tem o Espírito Santo. E é crucificado com Cristo. E tem nascido de novo. Ou então você fica naquele vai e vem. A ponto do inimigo lhe derrotar. Porque a única coisa que o diabo respeita em mim. É o Espírito Santo. É o sinal. A única coisa que o anjo negro respeitava lá no Egito. Era o sinal. O cordão vermelho na casa da Meretriz. Tem que ser respeitado. Pelo próprio Deus. Pela própria força de seu poder. Quanto mais pelo inimigo. O que leva respeito na sua vida. É o sinal. O sinal é que impõe a atmosfera ao seu redor. A atmosfera de Cristo ao redor da moça. Ao redor do moço. Agora se está faltando isso. Entre em desespero. Busque isso. Não procure entender a mecânica do Espírito Santo. O profeta diz na mensagem. Fé perfeita. Se você trata de entender. Se meterá em confusão. Eu não conheço a mecânica do Espírito Santo. Porém sei que caiu sobre mim. Eu não posso explicar a mecânica. Porém lhe conheço as bênçãos. E isso é tudo que me interessa. As bênçãos do Espírito Santo. Quanto a mecânica. Isso é assunto de Deus. Ele se encarrega disso. Quer você tomar isso com fé na palavra? Quer você tomar essa paz no seu coração? Não. Se está faltando essa paz de que tem o Espírito Santo. Então não pare. Não pare de buscá-lo enquanto você não puder. Dizer para o diabo. Não para um homem que tem o Espírito Santo. Mas dizer com a sua vida. Que você tem o Espírito Santo. E não precisa dizer. Diz o profeta. Que o diabo conhece o crente que tem o sinal. Ele sabe que ali está um selo. E aquele selo não pode ser rompido. Pelo inimigo. O diabo fica selado pelo lado de fora. O véu caiu sobre suas costas. Você entrou no santíssimo lugar. A mensagem que você está comendo. Não é leite desnatado. É carne fresca. É comida de águia. E isso só encontra véu adentro. Só encontra no santíssimo. Qualquer outra comida você encontra lá fora no átrio. Mas essa mensagem você só encontra véu adentro. No santíssimo lugar. Porque aqui está o vaso. Do maná que não desvanece. Não um vaso de coisas podres. Mas um maná que não desvanece. A vala que reverdece os frutos do Espírito Santo. E as tábuas da lei de Deus. Operando de dentro para fora dentro de você. Esse é o Espírito Santo em você. De glória a Deus. Aleluia. Ó Pai bendito. Cela esta benção com o Espírito Santo da graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte. Quinze zero vinte. CEP 74 501-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando a luta aqui terminar Eu tenho outro lugar pra morar Jesus, por sua graça já foi preparar Com Ele eu quero morar Ali jamais o pecado entrará Passe em paz Eu quero morar Junto com Cristo Paz, 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 perfeita paz Tem quem aceita a mensagem da cruz Aceita Cristo, a fonte da paz Paz só se tem em Jesus O mundo procura O mundo procura Se estás cansado Se estás cansado Paz, 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 perfeita paz Paz, paz, perfeita paz Paz, 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 perfeita paz Paz, paz, perfeita paz Eu era barro Deu-me vida e um coração Deu-me vida e um coração Hoje um tabernáculo sou Um tabernáculo Templo do Espírito Santo Deus me deu um novo canto Só os salvos podem cantar Não sou mais eu O boneco tem a outra hora Hoje Deus comigo mora Tenho vida e salvação Não sou mais eu O boneco tem a outra hora Hoje Deus comigo mora Tenho vida e salvação Eu era barro Nem um pouco me movia Eu era inerte Um boneco sim eu era Mas do meu Deus Nas minhas narinas Foi assim que me criou Hoje um tabernáculo sou Um tabernáculo Templo do Espírito Santo Deus me deu um novo canto Só os salvos podem cantar Não sou mais eu O boneco tem a outra hora Hoje Deus comigo mora Tenho vida e salvação Não sou mais eu O boneco tem a outra hora Hoje Deus comigo mora Tenho vida e salvação O boneco tem a outra hora O boneco tem a outra hora O boneco tem a outra hora Slope da minha vida e salvação